Nocturne e Splinter em pose de terror Tardo para a sucção Checado Paraquedas Checado Filmador Tudo checado Os caçadores de fantasmas estão prontos e equipados Estamos prestes a filmar nossa primeira captura de fantasmas ao vivo Tem certeza que temos boa proteção, Splinter? Os fantasmas podem ser perigosos Não se preocupe, Nothead Juntos venceremos qualquer fantasma que aparecer na velha casa abandonada Casa abandonada Que bela oportunidade para assustar esses dois pica-paws desmiolados Billy, vai ser divertido pra caramba Mas, 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 mas Se tiver um fantasma assombrando aquela casa Fantasma é coisa que não existe Qual o problema? Sua bola está apertando? Três, dois, um e ação Hoje, Splinter e Nothead Encontros de horror verdadeiros e coisas assustadoras que vemos no escuro Filmaremos nossa primeira captura de fantasmas Aqui, atrás desta porta E isso vai ser mais fácil que fazer a quarta série pela quarta vez, Bi Eles não conseguiram nem abrir a porta É, basta a gente aparecer e gritar Arbu, vão correr contra o diabo da cruz Não conseguimos entrar Ei, peraí, Nothead Eu tive uma ideia Madeira, pica-paws Sacou? E aí, pronto ou sou ou não? Lá vamos nós Você na frente, chefe Você é que vai na frente, Louie Silêncio, o que está fazendo? Saboreando Saboreando um dos meus potinhos de geleia nutritiva que eu adoro tanto, Billy Falando nisso, aceita um destes lanchinhos de sabor efeficiente Não, larga isso agora e me ajude aqui Ai, não vejo nada tão assustador desde que o tio pica-pau fez o bolo surpresa Eu estava pensando na mesma coisa Achamos os fantasmas, armar a filmadora Como foi dito, filmaremos a captura de um fantasma Começando agora Estes pica-paws não parecem ser do tipo metroso, chefe Então vamos botar medo neles Não foi tão difícil Falei que a gente ia conseguir, Nothead Armário, para a queda Vamos nos esconder Que barulho é esse? Deve ser o meu lanchinho, Billy Aceita um? Não, não aceito Mas isso me deu uma grande ideia Vamos! Agora, por valentia, voltamos ao local da caçada para outra investida contra o fantasma, tá? Louie, o seu lanchinho veio bem a calhar, afinal. André, vem com meu filho e Louie. Seremos os próximos. Carta, fantasmas e ação. Carta, dada. Estrução. Corra, espírita. Eca, você engoliu saliva de fantasma. Não é saliva de fantasma, é aquela geleia que o Louie adora. Os dois queriam assustar a gente. Então a gente assusta os dois. Vamos apavorar os dois até a ponta dos fios de cabelo. Você usou toda a minha geleia e eu fiquei sem nada para comer. Portanto, eu não quero mais fazer parte desta brincadeira assustadora. Billy! Billy, tem um... Por que você está gaguejando? Não tem fantasma nenhum. Vamos voltar para lá. Fantasma! Conseguimos! Viva! Eu acho que não tem nenhum fantasma por aqui, Splinter. É, mas eu acho que tem um crocodilo vivendo no banheiro da senhora Minnie. Podemos filmá-lo. Sabe o que mais? Uma vez eu vi um monstro enorme no lamaçal que tem perto do jardim do Sr. Gologori. Ah-ah! Ei, eu vi! Não me diga! É verdade! Eu não acredito! Mas eu estou falando sério! Ah!